Oi coração, não dá pra falar muito não Espera passar o avião, assim que o inverno chegar Eu acho que eu vou te buscar, aqui tá fazendo calor Deu pano no ventilador, já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram a usina no ar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins, o chefe dos parentes, pedrou na minha calçaria Eu vi uns patins pra você, eu vi o Brasil na TV Capaz de cair um toró, estou me sentindo tão só Botei a dó de mim Pinto uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial, meu amor No Tabariz O som é que nem os bids Dancer com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris Tem um japonês, traz de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá quarenta e dois graus O sol nunca mais vai se pôr Eu tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor Eu tenho saudades da nossa canção Abraços na mãe e no pai Eu acho que eu vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol, Maceió Peguei uma doença em Deus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a benção do meu orixá Eu acho bauxita por lá, meu amor Bye bye Brasil A última ficha caiu Eu penso em você na Irene Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês trai em mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um geló Eu tenho tesão, é no mar Assim que o inverno chegar Batei uma saudade de ti Tô afim de encarar um siri Com a benção de nosso Senhor Ou só nunca mais vai ser bom Tchau, tchau.